Eu sei que pra gente em alguns momentos parece fazer um paradoxo, parece uma coisa numa outra. Que Deus me amasse, porque Ele tá permitindo que eu passei, que eu passasse por isso. Pois é, Deus amava o único filho dEle, permitiu que Ele passasse por muita coisa pra gente estar aqui. Você percebe que às vezes a gente questiona Deus por não estar sendo culpado de algo que Ele não culpou nem Jesus? Jesus foi humilhado, traído, Jesus foi exposto. Jesus foi envergonhado, rasgaram suas vestes, tiraram sorte dela, Ele ficou nu, pediu água, deram vinagre, lançaram, colocaram uma lança na costela dEle. Irmão, Jesus enfrentou coisas que em muitos momentos a gente tá perguntando, Deus, por que você se esqueceu de mim, filho? Eu não esqueci de Jesus naquela cruz. E ao terceiro dia eu mandei chamá-Lo de volta, eu também não me esqueci de você nessa crise. Fica tranquilo, que vai chegar a hora que eu vou te chamar de volta. É, vou adiantando aqui pra francha do rap. Rapaziada, essa aqui é minha pranchinha, vou apresentar ela pra vocês enquanto que a gente não vem, cara. Pera aí. Ó. Vocês devem estar se perguntando por que eu tô levando duas toalhas. É pra proteger a prancha, mano. Porque a prancha é preta. Ó. Ela é uma 5.6 da Saira. Essa marca top aqui lá de São Paulo. Rabetinha Sualo, que é essa rabeta de peixe, tá ligado, rapaziada? E, mano, as minhas quilhas, cara, são essas aqui. Essa aqui é uma FCS 5, PC 5, tá ligado? E eu tô usando uma Scarfine no meio. É, antes eu tava usando as três da Scarfine, tá ligado? Só que uma eu quebrei. Acho que eu quebrei no aéreo. Eu acho que é isso mesmo. Aí, ó. Inávio, né? A parte de cima dela, que louco. Top demais. Mas é ruim, rapaziada. Que é assim, mano. Como tá entrando uma época de verão. E a prancha é preta. Tipo, eu não recomendo você fazer prancha preta, mano. Porque tem que tomar o máximo cuidado possível. Porque, mano, se ela pegar calor demais, ela chupa o bloco, tá ligado? Ainda mais como ela é... Ainda mais prancha de PU, tá ligado, família? Já? Ah, deve ter. Olha aí. Parece que vai ventar hoje de novo, não parece? Sim. Vão lá. Nem bloqueada nessa vida, por acaso. Deixa a prancha aqui, ó. Pra não machucar ela. Ah, não. Isso aqui eu vou usar. Esperar que eu ir botar dentro. Aí eu jogo a linha. Calma aí, ô Tioca. Calma aí, ô Tioca. Picho louco, mano. Cumpri bem ela. Tá ligado? Pra não reingredir. Ó. Usar até a toalha do caô, ó. Aí, ó. Aí tá segura. Toma aí. Oi. E aí, bobinho, bora? Olha aí. Olha aí, rapaziada. Já estão passando pela VDN, ó. Let's go, baby. Tempo alto também, rapaziada, ó. Liga. Tá lá fora, rapaz. Tem altas ondas ainda. Tem altas ondas. Eu acho que papo de um metro e meio ali no Félix, hein, cara. Várias curvas da hora, né? Uns morros bonitos. Gravar só a estrada. Assim é a cor do carro, tá ligado? Sem a cor do carro? A cor do meu carro, ela não é legal. Não combina com a natureza, você fala? É, não é a cor do... Pro vídeo, que assim, tá ligado? Eu não combinaria. Mais de dentro que você fala. Fica da hora. E ou de fora também. Coloca. Vai sem leste. Hã? Vai sem leste. Sério? Vai não, pô. Vamos de leste aí, doido. Vai. Você vai ficar perdendo a prancha. Já tá alongado? Tá alongado ali, né? É. Mas bom. Sempre bom fazer um alongamento antes de quebrar. Lindo, né? Muito lindo, né? Que arruco. É. Mais de uma diminuída. Ainda tem um metro. Quer dizer, um metro não. Meio metro. Vamos ver onde tá quebrando. Olha essa direita. Bora, Cauê. Acordeu. Nossa, remeito no lugar certo. Nossa, remeito no lugar certo. Tá bom? Olha essa esquerda, cara. Acho que já, hein? Vamos ver. Let's go, baby. Ah, agora, eu já. Já, hein? Ah, é. Com certeza, cara. Herói. Tá dando pra brincar, moleque. Ah, deu pra correr nela. A pancha é boa, cara. A pancha é boa. E ela tá com 300 reais de desconto, hein, família? Se quiser comprar uma aí, tá ligado pra chamar o pai aí. No Instagram. Vou deixar o Instagram aí na descrição do vídeo. Rapaziada, aproveitando que a gente tá aqui esperando a onda, mano. Cara, queria agradecer a todos vocês, cara. Então, quase chegaram a 12 mil inscritos, cara. Cê é louco. Quem diria, tá ligado? Tipo assim... Só Deus sabe, mano. As coisas que eu passei. Pra tá alcançando esses objetivos, tá ligado? E confesso pra vocês, rapaziada. O bagulho não é fácil. Mas o bagulho tem que ter disciplina, mano. Tem que querer 100% a parada, tá ligado? E hoje... Eu tô aí, cara. Até hoje. Vamos... Vamos crescer a comunidade. Mais e mais, mano. Tamo com Deus, rapaziada. Tá ligado? E é isso, rapaziada. Se você também tem um sonho aí... Não deixa ninguém desacreditar, mano. Só você acreditando no seu potencial, no seu sonho, já basta. Essa aqui é a fita, rapaziada. Ô, bora! É a rega. Quer ver? Olha aqui. Tá tudo bem, mano? Não, não, não. Oof! É um forte. É galera, acho que já era, só ele saiu também, vamos para outra praia É o nosso freio grande, daqui meio metro, meio metrão, meio metrão irado, tem que falar, vamos pegar uma demonstradinha Ok Ok, ok tá bom é o vento começou a entrar agora também rapaziada sei não em mas pô pelo menos deu para pegar umas ondas né e eu posso dar uma enferrujada olha essa duchinha tá voando a igreja